Música 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 Sim Está pegando até a cerveja de pinheira Aquela? Sim E ela até aquela? Até... Quase aquela É, quase aquela Música 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 Ai meu Deus, me ajuda Deus, ajuda ela, meu cabelo já está Música 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 muito rápido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui Olha aqui Vai de novo Marília, eu fiz isso mesmo Gente, eu não lembro Esqueci Espera que você tenha gostado desse vídeo Já aproveita e assiste esse vídeo que está aparecendo aqui do lado E venha aprender a dançar country comigo Já deixei uma playlist de tutoriais country preparada para você Se você é cantor E quer ver a sua música divulgada aqui no canal Manda ela para mim E se você tem uma loja ou uma marca E quer fazer parceria Só vem falar comigo, vou deixar os meus contatos Aqui embaixo na descrição Um beijo e até o próximo vídeo